A CIDADE NO BRASIL 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 Heisenberg faz uma abordagem Um pouco diferente de Schrodinger Imaginando que ele não precisava Calcular as trajetórias da partícula E sim obter os valores De energia final e inicial E ele consegue fazer isso Usando uma matemática Naquele tempo pouco conhecida A mecânica de matrizes E consegue obter os valores E Heisenberg então consegue tirar Como resultado disso Esse problema da indeterminação O chamado então Princípio da incerteza de Heisenberg Associa a posição E a velocidade da partícula Como temos apresentado para vocês A física quântica tem mostrado Algo bastante diferente Bastante bizarro em alguns momentos Partículas que se podem comportar como ondas A luz que aprendemos ser uma onda Também pode se comportar com partícula Elétron que tem que virar em torno do átomo Em órbitas definidas Tudo isso contra as ideias Que a gente tem no nosso cotidiano A física quântica Veio exatamente para quebrar Os nossos paradigmas Quebrar a nossa visão do mundo E por isso Como o nosso amigo Feynman já nos disse Que a gente não tem que se preocupar muito com isso A gente tem que ver E tentar perceber A maravilha que isso é E talvez não tenha ideia Da física quântica Que seja mais interessante E mais desafiadora Do que o chamado princípio da incerteza Proposto por Werner Heisenberg Heisenberg mostrou para nós Que é impossível a gente conseguir medidas absolutas De posição e velocidade Energia e tempo Isso não é uma limitação tecnológica dos nossos equipamentos E sim uma limitação que a natureza nos impõe Embora isso soe estranho Nos mostra o seguinte Que a natureza se apresenta para todos nós Na maneira que a gente quer ver Na maneira que a gente quer observar Isso é muito fascinante Pois nos leva a uma concepção do mundo Muito mais ampla Muito mais diferente Afinal de contas Nos coloca dentro Daquilo que a gente chama De realidade física É isso que a gente vai ver agora Então Heisenberg coloca Que é impossível a gente conhecer Com certeza absoluta E de maneira simultânea Qual é a velocidade da partícula E qual a posição E isso limita uma percepção Da nossa realidade E a gente sempre está dentro De uma certa incerteza E essa incerteza Ela é sempre maior e igual Do que aquela constante fundamental Aquela constante de Planck Agora dividido por 4π Heisenberg tentava entender isso Da seguinte maneira Quando eu vou observar um objeto Por exemplo um elétron Eu tenho que interagir com ele Eu tenho que iluminá-lo Na hora que eu interajo com ele Ele absorve aquela energia Por exemplo se for um fóton E isso faz com que Aquela partícula mude É sua posição E sua velocidade Então quanto maior For a energia Que eu coloco ali Menos resolução No tempo eu tenho Quanto for menor O comprimento de onda Mais eu localizo a partícula Menos eu sei da velocidade Quando a gente fala De princípio E teorias físicas Muitas vezes A gente fica imaginando É só teoria Não existe um resultado Mas o princípio Da incerteza Ele é provado A sua validade Quase que a todo momento Quando a gente usa Qualquer das nossas Tecnologias Que nós estamos No dia a dia Os nossos computadores Os nossos celulares Câmeras Todos eles funcionam Com dispositivos eletrônicos Que são descritos Por essas Leis da mecânica quântica Se a mecânica quântica Não estivesse correta Não funcionaria Os nossos computadores Nossos smartphones E todos os nossos Dispositivos eletrônicos E muitas coisas curiosas Podem surgir Como por exemplo O que eu estou mostrando Aqui para vocês É o que eu chamo Do curral quântico Essa imagem aqui Ele representa Esses pequenos Pilares Que tem aqui São átomos de cobalto Colocados na forma De uma elipse E como a gente sabe Uma elipse Ele tem dois focos E aí Quando eu coloco Um átomo Em um foco Da elipse Eu também meço Ele no outro foco Da elipse Então isso a gente chama De miragem quântica Que é produzida Por essa estrutura Os transistores Que a gente usa No nosso dia a dia Eles funcionam Usando um fenômeno Físico chamado Tunelamento quântico O que é o tunelamento? Uma partícula Ela chega numa barreira E ela tem menos energia Do que o suficiente Para passar por essa barreira Porém na mecânica quântica É possível Como ela se fizesse Um túnel E atravessar essa barreira Então a gente tem transistores Que usam o efeito túnel Para funcionar E o transistor É aquilo que controla As quantidades de corrente Que circulam Nos nossos Nos nossos dispositivos Eletrônicos Bem Toda essa coisa Complexa Da mecânica quântica Levou a tentar Entender O que de fato Está ocorrendo Então em 1935 Ficou conhecido Como a interpretação Da escola de Copenhagen Justamente Para o caso De Niels Bohr Onde ele coloca A seguinte ideia Que as condições De medida Constituam Um elemento Inerente A qualquer fenômeno No qual o termo Realidade física Pode estar atribuído Então Bohr coloca Que a gente Só pode descrever A realidade Se a gente Envolver Aquele que faz O experimento Isso leva Então a uma mudança Radical Daquilo que a gente Entende Como realidade física Como por exemplo Quando a gente Mede a polarização Da luz Ela carrega Uma certa Quantidade De informação Então ela leva Uma informação Mas eu posso Ter uma situação No qual Em vez de luz Eu tenho dois átomos Ou duas partículas Que foram criadas No mesmo momento E elas podem Carregar uma certa Propriedade física Se for por exemplo O caso da luz Duas partículas De luz Dois fótons Ele carrega Aquela informação Que a gente Chama de polarização E a polarização Da luz Ela depende Se ela está Para cima Ou para baixo Esquerda Ou direita Depende Como colocarmos Que elas são Complementares Se aqueles dois fótons Foram criados Em separado Essas partículas Então carregam E se nada Interferir entre elas A hora que eu medir A polarização De uma Eu sei necessariamente A da outra Mas segundo A mecânica quântica Não dá para eu prever isso Só quando eu medir isso Aí você ficava Perturbado com isso Ele chamava isso De fantasmagórica Ação A distância A física quântica Ela levou então A uma revolução Tecnológica No século XX Como eu já citei O transistor Levou a uma revolução Na informática O laser Que foi inventado Em 1960 Que permitiu então Você ter a luz Polarizada E a luz Confinada Que tem muitas Aplicações Na medicina Nas telecomunicações Na gravação De informações A ressonância Magnética nuclear Que faz as imagens Do nosso corpo Ela também é Um fenômeno quântico E aplicações Em novos materiais Nas indústrias E na medicina E no fundo Toda essa revolução Que a física quântica Nos trouxe Foi justamente Quando a gente aprendeu A brincar com os átomos E aí novamente Nós vamos citar O nosso querido Richard Feynman Quando ele dizia o seguinte Há muito espaço Lá embaixo Feynman Numa palestra Que ele deu Em 1959 Ele colocou A seguinte questão Por que não podemos Escrever Todos os 24 volumes Da enciclopédia britânica Na cabeça De um alfinete Para quem não sabe Nos anos 60 A enciclopédia britânica Era a nossa Wikipedia A nossa referência De informações Então ele falou Ela tinha tipicamente 24 volumes Com verbetes De toda De informações Dos mais diversos assuntos E ele falou Será que eu não posso Colocar esses 24 volumes Que encheriam Uma estante inteira Na cabeça De um alfinete É um negócio Muito desafiador Que ele nos coloca Assim Tá Mas basta imaginar O que que Feynman Queria dizer Se cada página Escrita De um texto Da enciclopédia britânica Tem um certo número De caracteres Vamos dizer que Cada uma delas Tem algo em torno De mil caracteres Cada página Se cada volume Da enciclopédia britânica Tinha 500 Páginas Você tem Por exemplo Em 20 volumes Nós vamos ter 10 mil páginas Em 24 volumes Nós vamos ter 12 mil páginas 12 mil páginas Com mil caracteres Por página Então nós estamos falando De 12 milhões De caracteres Parece muito Mas na cabeça De um alfinete Eu tenho muito mais Átomos Do que isso aí Se eu pudesse escrever Como tá impresso Num texto Cada átomo Cada letra Feita com Com 10 átomos Eu toparia Esse número De 12 milhões Para 120 milhões Ou seja Eu tenho Muito mais Átomos ali Na cabeça De um alfinete Eu tenho Na ordem De 10 elevado A 23 átomos 120 milhões Nós estamos falando De 10 elevado A 8 átomos Então ou seja Há muito espaço Para escrever Essa ideia De Feynman É por muitos Considerados O empurrão inicial Da nanotecnologia E como Feynman chamava A atenção Não teria Nenhum impedimento De uma lei física Para a gente fazer isso Hoje Num pendrive A gente carrega Muito mais informação Do que Na enciclopédia britânica Não precisa escrever Átomo por átomo A gente grava isso De outra forma De outra maneira Mas Feynman Estava justamente Dando essa dica A cerca de quase 63 anos Atrás Então tipicamente A gente pode ter Um pendrive De 128 De 2 teras bytes Por exemplo Você pode ter um pendrive Disso aí E carregar Essa informação Mas como Tudo isso Pode acontecer Porque você Vai fazer Coisas Na escala Nanométrica Então a gente Sabe que Tudo que é Feito no mundo É feito de átomos Mas o que a gente Aprendeu com a nanotecnologia É que a gente pode Fazer coisas Com átomos A gente pode Por exemplo Fazer um transistor Talvez de DNA Ou a estrutura Como acabei de comentar Com vocês Do curral quântico Eu posso Por exemplo Alinhar os átomos De carbono Formando a estrutura Do grafite Que tem no lápis Que é mole E macio E preto E se eu mudo Apenas a posição Desses átomos Eu posso criar Um nanotubo de carbono Que é muito rígido E forte Ou eu posso Colocando os átomos De carbono Espalhado Num único plano Ter o grafeno Que tem propriedades físicas Únicas Ou ainda Eu ainda posso Transformar o grafite Em diamante Apenas mudando A posição de um átomo Então isso é fantástico Nesse exemplo Do carbono Eu apenas altero A posição De alguns Dos átomos E mudo completamente A estrutura E a resposta A gente pode até Fazer nanoarte Com os átomos De carbono Como essa imagem Aqui do molibidato De estroncio Onde eu tenho Uma estrutura Toda bonita Aqui lembrando Uma flor Mas tudo isso É constituído De átomos Ou um cubo Colocado no meio De vários grãos Também de átomos Nesse nitrato De cálcio Ou até É possível Fazer uma Nanocolmeia Feita com Alumina Nanoporosa Com espaços Em cada poro Com algo em torno De 200 nanômetros Basta lembrar Que um nanômetro É um bilionésimo De metro Então Muitas coisas A gente pode fazer A partir da nanotecnologia A gente conseguiu Fazer os nossos Computadores Os nossos discos Rígidos Os nossos processadores Que nos permite Então obter Essas propriedades Muito importantes E fantásticas Que temos aqui E o que o futuro Nos revela? Onde vai parar A nanotecnologia? Será que eu vou poder fazer De repente Nanomáquinas Que podem entrar Dentro de uma célula E ajudar Por exemplo A matar um vírus? Eu posso fazer Estruturas Tão pequenas Que possam ter Computadores Na escala De apenas Alguns átomos? Então o que No futuro Nos espera? O que a gente sabe É que o universo Ele parece ser Diferentes Em diferentes escalas Mas ele tem Uma complexidade Tanto quando ele está No átomo Como quando ele está No interior De a galáxia Então quando a gente Vê uma imagem De uma galáxia espiral Com uma galáxia de Andrômeda Ou vê uma imagem Do núcleo atômico Ou uma estrutura De DNA Essas coisas Podem ser muito parecidas Embora elas estão Em escalas Muito diferentes No interior De cada átomo Também existe um universo A gente imagina O átomo Primeiramente Como aquela ideia Do Rutherford Onde você tem O núcleo E os elétrons Girando em torno dele Mas hoje a gente sabe Que os elétrons Não fazem órbitas Em torno do átomo E sim eles têm Regiões de probabilidade De estarem lá Que a gente chama Os orbitais atômicos Onde então A gente consegue ver Essas estruturas de átomos Muitas vezes Representadas como esferas Mas átomos De fato Não são boas líquidas Se a gente descer mais A gente vai ver Que tem um núcleo atômico Que ele é feito De prótons e nêutrons E cada próton E cada nêutron Ele é feito De partículas menores ainda Que a gente chama De quarks Existem seis quarks Que a gente chama De up, charm, top, down Strange, bottom Que a combinação deles Geram essas partículas Nêutrons, prótons E outras O elétron Que circula o átomo Ele já é uma partícula Fundamental Não existe uma outra Constituinte interna Os quarks então Que já foram medidos E observados Mostram então Que a estrutura da matéria Ela desce Numa escala menor ainda E o que acontece então No universo Na descrição do átomo Se a gente descer ainda mais O que que constitui Todas as coisas Aí a gente tem Aquela chamada Teoria das supercordas Onde Cada partícula Seria uma oscilação De uma corda Mas não é uma corda Tão simples Uma corda Que tem onze dimensões Extremamente pequena Novamente Do tamanho Da constante de Planck A teoria de cordas É uma alternativa Que você tem Para juntar A física quântica Com a outra Grande teoria física A teoria da relatividade Geral de Einstein Pois quando a gente Vai para uma escala Muito pequena A teoria da relatividade De Einstein Não funciona E a gente não tem Até hoje Uma teoria quântica De gravitação Como a gente tem Uma teoria quântica Para descrever As outras interações Fundamentais Da natureza No fundo Nós temos Um universo Que ele é infinito Infinito em todas as direções Música Amém. 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 Descobrimos que o pequeno mundo é mesmo admirável. O pequeno mundo feito de átomos que interagem entre si de diferentes formas, diferentes maneiras, geram toda essa diversidade que vemos no nosso mundo. Vimos que quando compreendemos as leis que regem os átomos, podemos fazer coisas novas com o átomo. A nanotecnologia nos permite que avancemos muito hoje. Construímos equipamentos, resolvemos problemas, curamos doenças com coisas que sequer imaginávamos. Para entender o pequeno mundo e fazer todas essas coisas, criamos uma nova física, a física quântica. A física que quebrou muitos paradigmas, nos mostrou cada vez mais que a ciência vai muito além da nossa imaginação. Entendemos que partículas podem ser ondas, entendemos que ondas podem se comportar como partículas, entendemos que espaço, tempo, energia são coisas correlacionadas e que nem sempre parecem o que são. Então, essa foi essa extraordinária viagem do pequeno mundo. Mas, agora que encerramos o nosso curso, gostaria de lembrá-los que fizemos toda uma construção do conhecimento fazendo uma busca pela compreensão cósmica. Como que o homem tentou começar a entender o universo. Tentamos entender qual era o enigma do movimento e vimos que ele tem profundas consequências em grandes escalas. Entendemos como um carbono contou as suas memórias para nós através da sua viagem de bilhões de anos. E, agora, fizemos essa viagem do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, entendendo como funciona o nosso admirável pequeno mundo. Espero que a Física para Poetas estimule a todos vocês a gostar mais da Física, a tentar entender como essa ciência é maravilhosa, capaz de tentar compreender o universo como um todo. Espero vocês em outra oportunidade!